Com o nosso senador Randolfe, visitando o local onde está sendo construído, senador, a nossa primeira fábrica de bloquete. Eu não sei se do Estado, mas pode ser uma das primeiras do Estado realizada pela Prefeitura. É bem provável que seja a primeira do Estado. Então, foi um pensamento nosso da gestão aqui. Na verdade, é um recurso que foi destinado pelo senhor ainda na gestão do ex-prefeito de Elso. Nós estamos retomando, conseguimos aprovar os projetos. Então, quero lhe agradecer, agradecer também a presença do nosso presidente da Câmara, a toda a nossa equipe de gestão, agradecer. Eu sempre faço questão de mencionar a nossa equipe técnica. Quero fazer um registro aqui do Gefri, que é o nosso técnico da Prefeitura, que hoje é engenheiro, fez o projeto e eu ficava com ele aí até meia-noite, perturbando a vida do Gefri. Vamos aprovar o projeto, nós conseguimos aprovar na Caixa Econômica e agora está sendo executado. Prefeitura, eu quero lhe cumprimentar, primeiramente, pela iniciativa. Eu sempre digo que aqui em Vitória do Jari é um ciclo virtuoso, virtuoso, iniciado com o prefeito de Elso, até chamar o Duílio para cá, encostar aqui, porque o Duílio, eu lembro quando ele esteve no meu gabinete, com a vossa secretária de Finanças, junto com o prefeito de Elso, e naquele momento já tinha reivindicado essa fábrica de bloquete aqui para a Vitória do Jari. Dezembro a gente inaugura, né, Prefeito? De inaugura em dezembro. Então, a previsão é inaugurarmos em dezembro. Veja só, essa fábrica de bloquete é um investimento de mais ou menos 500 mil reais. Ela vai gerar emprego aqui em Vitória do Jari. Prefeitura Municipal de Vitória do Jari. O ser humano...